Agora eu dobrei o tamanho do ônibus e ele ficou com 96 andares. O probleminha é que na hora de spawnar ele some imediatamente, porque tá muito longe. Então eu fui lá no spawn dele, em San Fierro. Chegando lá, o bicho tava trancado, então eu explodi ele e voltei depois. Ele demorou pra spawnar e só spawnou de noite. Aí eu entrei nele... E não dava pra ver nada. Aí eu saí e esperei amanhecer. No outro dia, entrei no ônibus. Dava pra ver a rua, mas bem pouco. Então eu fui voando com ele até lá no Maze Bank pra comparar os tamanhos, né? Pra ver se deu certo. Foi difícil pousar aqui. Eu não queria pousar em algum lugar que ficasse preso, né? Pra poder pôr do lado do Maze Bank. Aí eu dei a volta e consegui. Do ladinho do Maze Bank. Vamos entrar lá no prédio e olhar lá de cima agora. Faltou pouco pra passar da altura do prédio, mas eu acho que no vídeo de amanhã, que ele vai ficar com 192 andares, com certeza ele vai passar da altura do Maze Bank. E talvez até fure o teto do jogo. E talvez até fure o teto do jogo.